A primeira grande ocupação de vossa vida é ser missionária no lar. Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 138. Amadas guardiãs e futuras guardiãs do lar, estamos aqui de volta para fazermos uma meditação. Eu tenho separado aqui alguns textos e que nós vamos ler juntas e vamos fazer uma breve meditação. Mas este texto que eu acabei de ler deixa muito claro, muito claro, que o nosso primeiro chamado, a nossa primeira missão é no nosso lar. Todo o resto é secundário, todo o resto não ocupa a primazia. Testemunhos Seletos, volume 3, na página 62, também nos diz o seguinte, Nossa obra para Cristo deve começar com a família no lar. Não existe campo missionário mais importante do que esse. Não existe. Hoje nós vivemos, no nosso encontro passado, nós mencionamos o feminismo. Depois que esta filosofia entrou em nosso meio, passou a ser vergonhoso você terminar, por exemplo, seus estudos de ensino médio e dizer assim, eu não quero ir para uma faculdade, eu quero ficar no meu lar, cuidar do meu lar, do meu futuro lar, cuidar da minha família. Sendo que, hoje, diante do céu, esse é um dos maiores privilégios que existem. E este nosso chamado é o mais nobre chamado que há. Por quê? Porque o Senhor nos chama para prepararmos, para sermos colaboradoras dele, para prepararmos caracteres para a eternidade. Não somente o nosso, mas também daqueles com quem nós convivemos. Tudo que nós estamos conversando aqui, a tendência de quem está aí do outro lado, vendo quem está falando, é pensar assim, Ah, o lar dela deve ser perfeito, tudo deve estar em perfeita ordem. Não, meus queridos. Todos os lares têm as suas limitações, têm as suas dificuldades, têm os seus desafios. Mas, o que é mais importante, é que nós precisamos, jamais, largar dos braços de Jesus. Por quê? É Ele que vai nos dar a sabedoria para superar cada desafio, cada limitação, cada dificuldade. Ele vai nos guiar. Ele prometeu que Ele nunca nos deixaria. Ao prometer isso, Ele também, juntamente com essa promessa, Ele está nos garantindo que Ele nos dará os meios necessários para superar qualquer dificuldade em nosso lar. Não podemos duvidar disso, jamais. Porque se Ele fala, é porque esta palavra se cumpre. Então, nossa obra para Cristo deve começar no lar, porque é o campo missionário mais importante. E eu gostaria de compartilhar mais uma citação que diz o seguinte. Nossas irmãs, as jovens, as de meia-idade e as avançadas em anos, Lembram que, no nosso encontro passado, nós comentamos a respeito de Tito, capítulo 2, de 3 a 5? Então, aqui, na Review and Herald, de 2 de janeiro de 1879, nos chama a atenção para estes versos de Tito. Então, nossas irmãs, as jovens, as de meia-idade e as avançadas em anos, podem desempenhar uma parte na finalização da obra para este tempo. E, em assim procedendo, quando surgir a oportunidade, alcançarão uma experiência do mais alto valor para si mesmas. Esquecendo de si, crescerão na graça. Pela educação da mente, nesta direção, aprenderão como levar cargas por Jesus. Já pensou o que é isso, queridas? Aprender, educar a nossa mente para levarmos as cargas por Jesus. Então, quer dizer, se nós precisamos educar a nossa mente para isso, então, quer dizer que há uma, digamos assim, uma universidade das missionárias do lar. E nós precisamos estar familiarizadas com esta universidade. Aonde está esta universidade? Está em vários lugares. Inclusive, dentro das igrejas, em que um grupo de mulheres tementes, dedicadas às famílias, também possam compartilhar, compartilhar, tanto as mais experientes com as mais jovens, compartilhar as suas experiências, compartilhar experiências familiares, experiências de casamentos bem-sucedidos, que possam testificar de que Cristo pode e Ele tem poder para transformar qualquer situação em bênção. O grupo Guardiãs do Lar, a nossa comunidade Guardiãs do Lar, segue exatamente esta linha que nós acabamos de estudar agora, de ler agora, que pela educação da nossa mente, nesta direção, aprenderão como levar cargas por Jesus. Este nosso chamado para sermos auxiliadoras de Jesus dentro dos nossos lares, traz recompensas grandiosas, grandiosas mesmo. A maior delas é a recompensa, a recompensa de ter um lar de paz, um lar em que não há discórdia, um lar em que não há discussões, gritos, desrespeito uns para com os outros, nem de maridos para com esposas ou esposas para os maridos, e nem dos pais para com os filhos e dos filhos para com os pais. E, queridos, na sociedade que nós vivemos hoje, isso, infelizmente, é o comum, quando deveria, na verdade, ser rejeitado por todas as famílias, por todos os casais. Para nós finalizarmos a nossa reflexão, eu fiz uma postagem no grupo das Guardiãs do Lar, que eu gostaria muito de compartilhar com vocês. Então, como eu vou fazer agora? Nós estamos conversando. Então, eu vou ler e vou comentar. E aí você vai ter tempo aí, do outro lado, para estar meditando também naquilo que está sendo dito aqui. Você, obviamente, é livre para concordar ou discordar. Então, vamos lá? Aqui é uma reflexão que eu fiz com as Guardiãs do Lar, que diz o seguinte. Eu fico tentando mudar as coisas, mas ele não muda. Ele não sai da sua vidinha, dos seus vícios. Ele não faz nada para colaborar. Você se identifica com essa declaração? Outra pergunta. Por que quem tem que mudar sou eu? Por que não é o casal? Queridas Guardiãs e futuras Guardiãs, a nossa mensagem aqui é para as mulheres. Porque é de nós que vai partir praticamente todo o resto em termos de harmonia, de amor, de paz no lar. Vocês já perceberam que quando a mulher não está bem, parece que todo o resto, a casa inteira desanda? Basta que a mulher não esteja bem, a esposa e a mãe. Então, sempre que nós formos falar, vai ser voltado para as mulheres. E muitas, algumas, na verdade, mulheres entram em contato comigo e perguntam assim. Por que que é só para nós, mulheres? E não é para o casal? O ideal, olha só, o texto continua. O ideal é que o casal busque junto. Mas quando a gente não tem o ideal, a gente tem que lidar com o real. E o real é a possibilidade da mudança em mim. Queridas, eu queria compartilhar algo que para mim resolveu muitos problemas da minha existência. Um dia, eu e meu esposo, nós estávamos fazendo culto familiar, só nós dois, de manhã cedo. E eu estava passando por um problema com a minha família, longe de mim, meus pais, que são idosos. Eu estava muito preocupada. Isso realmente estava tirando a minha paz. E aí, o meu esposo me falou algo que resolveu tudo na minha vida. E imediatamente me trouxe paz e contentamento. Ele disse assim, Cleoma, 90% de todos os problemas que nós temos, nós não somos capazes de resolver, porque não depende de nós. Apenas 10% depende da nossa ação, da nossa vontade, está no nosso poder resolver. Então, por que que você vai se preocupar com 90% se você só consegue ter domínio sobre 10? Haja sobre os 10% e os 90% vamos entregar para Jesus. Eu nunca tinha pensado a esse respeito. E isso fez toda a diferença para mim. É por isso que o texto que eu estou lendo diz assim, nós temos eu e você, esposa e futura esposa, serva de Deus, nós precisamos trabalhar o real. E o real, qual é a única coisa que eu e você temos ingerência, que nós conseguimos dominar? A única coisa que nós podemos fazer é a possibilidade de mudança em mim. Entende? Eu não posso, eu não tenho como dominar a vontade do meu esposo. É impossível que isso aconteça. Ele tem livre-arbítrio, eu preciso respeitar. mas eu posso gerir a minha vontade, submetê-la à vontade do meu Deus, para que um propósito grandioso, muito maior do que eu mesma, possa ocorrer dentro do meu lar, que é paz, prosperidade, em termos de harmonia no lar. E o texto continua, o texto da nossa reflexão. Eu posso trabalhar para que eu vença meus vícios, o meu egoísmo, a minha mesquinhez, e para que eu amadureça em Cristo e com Cristo. E quando eu vivo esse processo, porque sim, é um processo, ainda que o outro não viva, o meu cônjuge, ainda que ele não viva, eu não perco nada, eu só ganho. Algo que nós precisamos ter em mente é o seguinte, que em todas as situações, da mais simples, a pior situação, nós nunca perdemos. Nós sempre ganhamos, sabe por quê? Sempre há ganho, porque sempre há aprendizagem. Então, só sai ganhando uma pessoa que busca ser melhor, que busca a santidade, a maturidade cristã. E essa mudança começada em mim provoca uma mudança no outro. Sabe por quê? Porque o amor constrange. Sabe o que eu percebi? Uma vez eu estava lendo um livro muito interessante e muito inspirador, que era para esposas também. E nesse livro, ela dizia o seguinte, sobre o toque, que muitas esposas se acostumam tanto com a rotina do casamento, que elas esquecem de fazer um carinho, passar uma mãozinha assim, na cabecinha do esposo, passar a mãozinha no rosto, deitar a cabecinha no ombro, não é? Segurar no braço, fazer um carinho na mão, de forma totalmente intencional, mas sem a obrigatoriedade de ser num momento específico, de ter uma causa para isso, não. De uma forma assim aleatória. Muitos casais perderam esse encanto do toque puro e simples, que é tão necessário. Sabe o que isso traz como consequência? Ternura. É impossível quando a gente toca com carinho no rostinho de alguém, do nosso amor, quando a gente toca com carinho, às vezes, passando a mão no cabelinho, na cabecinha, é impossível que a ternura não seja gerada no coração da pessoa, sabe? Então, nós precisamos ter essa sensibilidade. O amor constrange. a demonstração do amor constrange. Você tem demonstrado através de pequenos gestos que você realmente ama o seu esposo? Então, e agora a gente vai para a última parte do texto. Então, quando eu me decido a amar, a me doar, a me gastar pela minha família, pelos meus filhos e pelo meu esposo, eles também são tocados por essa mudança que começou em mim. Então, se você entendeu que você precisa ser santa aos olhos de Deus, e o conceito de santa aqui é separada para um propósito especial, eu vou retomar a frase. Então, se você entendeu que você precisa ser santa aos olhos de Deus, é você quem precisa começar a dar esses passos, a viver esse processo. A busca por amar, por dar o primeiro passo em um casamento, nada mais é do que entender que é o seguinte, eu me sinto chamada por Deus para ser santa. Então, quem tem que dar o passo, o primeiro passo, não é o meu esposo. Aqui nós estamos conversando de esposa para esposa, de guardiã para guardiã e de guardiã para futura guardiã. Quem tem que dar o primeiro passo sou eu. E com isso, eu não perco nada, eu ganho o céu e ganho o coração da minha família. Que Deus os abençoe em todas as suas tomadas de decisão e que elas sejam dirigidas pelo Espírito Santo. IAG Juntos avançaremos. Aproveite 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 Amém.